Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Deste. É, o Banco Deste demorou em uns três meses, mas chegou o cartão. Cartão do Banco Deste, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Nós vamos tratar deste assunto hoje, deste cartão de crédito e débito, se vale a pena ou não, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O cartão do Deste, ele chegou para mim através de uns três meses atrás que eu pedi quando abriu essa conta. Tinha até esquecido desse banco, porque eu já tinha até desativado o aplicativo. Pois bem, chegou o cartão, eu ativei novamente o aplicativo e já usei o cartão para fazer o desbloqueio do cartão, na verdade, no aplicativo. O limite que eles me deram foi de mil reais junto a este cartão de crédito. Então é débito e crédito múltiplo em um cartão de crédito. A aprovação demorou menos de três minutos quando eu abri a conta, foi muito rápido. E ele é um cartão internacional, porque você pode observar aqui, ele tem a bandeira Discover Diners e eu posso usar ele fora do país. Atrás do cartão, ele tem lá o seu nome, o código de segurança, validade, agência. E conforme eu já postei no blog, esse foi o kit que chegou para a gente, o Welcome Kit, quando você tem o cartão em suas mãos. Ele vem nesse encarte, eu achei bem simplesinho de tudo, mas a marca do Deste geralmente é isso mesmo. Eles querem demonstrar uma simplicidade, uma conta simples e tal. Bem, dá uma olhadinha nessa imagem que eu postei no blog, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que é o cartão atrás dele. Então vamos ver juntos aí, eu com vocês, como que esse cartão tem essas funções aí. Então ele veio dessa forma que eu mostrei para vocês, atrás do cartão você observa que aparece o meu nome, código de agência de segurança, validade. E eu não achei ele poluído não, achei um cartão bem leve também para se ter, um cartão clean, não achei tão poluído não. Ele tem essa, a frente dele não tem nada na verdade, só a cor, é um cartão bonitinho, gostei sim. A imagem está legal, tá? Então no blog, alta renda blog, tem tudo que eu postei sobre ele. Bem, o cartão de crédito, o Deste, ele é de graça, você não paga tarifa nenhuma junto ao cartão, tá? Para emissão não paga nada, para usar no débito também não tem tarifa no débito, também no crédito ele é sem anuidade, ok? Para quem não conhece, o Banco Deste, ele é um banco de uma plataforma digital do Banco Banese, né? Então vocês observam que muitos bancos, igual o Santander, não tem um banco digital como tem o Banco Banese, né? Então você observa que o Banese, ele tem aí o seu próprio banco digital, e aí lançou o Deste, tá? No entanto, eu não ouço aqui em São Paulo, Sorocaba, falar desse banco. Esse banco não entrou na boca do povo, tá? A galera não curtiu, acredito eu, esse banco. Eu não vi nenhuma manifestação de, como posso dizer para vocês, eu não vi nenhuma manifestação referente ao cartão, como acontece com o Next, como acontece com o It, como acontece com os demais bancos digitais. Ele é um banco tímido, nasceu tímido e ainda está tímido. Pelo menos aqui no canal, ninguém se manifesta referente ao Banco Deste, tá? E o Banco Banese, então, criou essa plataforma para com os seus clientes, tá? O cartão, além de ter o cartão físico, também tem o cartão virtual, e você pode bloquear o cartão virtual e o cartão físico, dando maior segurança para você na conta. Você pode ter transferências, pagamentos, sem pagar taxa nenhuma, porque não existe manutenção da conta, tá? Saque nos caixas 24 horas, você vai poder fazer 4 saques por mês, nas redes de caixas 24 horas. Por enquanto, não é possível, mas logo logo estará disponível 4 saques grátis para vocês aí, ok? Pelo aplicativo também é possível fazer PIX, recarga de celular também, tá? E empréstimo pessoal, logo logo estará disponível também pelo aplicativo do Dex, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o aplicativo, para vocês terem uma noção de como que é o aplicativo do Dex, tá? Bem, a interface é essa que vocês estão vendo aí no aplicativo, então você observa o saldo zero, pagar contas, depositar dinheiro, PIX, transferir, né? Aí você tem a opção também de verificar o cartão de crédito, vocês estão vendo aí R$1.000,00, zero de fatura, porque eu não usei, né? E está bloqueado também o cartão. E na parte fatura, você vai ter cartão virtual, limites do cartão e ajuste do cartão, tá? Além de indique e cotação do dólar, só para vocês terem uma ideia, a cotação do dólar hoje, dia 20, a cotação do dólar hoje, dia 1º, não está classificado ainda, mas dia 31, fechou em 5,9. Quando você clica em solicitar mais limite, ele mostra que em breve teremos novidades para você solicitar limite aqui no aplicativo, tá? E também renovação automática de limites, está desabilitado por enquanto. Ajuste do cartão, você pode colocar a data do vencimento, mudar, bloquear e desbloquear do cartão. Compras por aproximação, você também pode, logo, logo, vai estar disponível para você ativar e desativar, nesse momento ainda não. E compras internacionais, também logo, logo estará disponível para vocês no aplicativo do Dext, tá? E meus cartões, você observa o cartão virtual, o cartão físico, bloqueado aí, certo? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. E eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altarenda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altarenda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, vale a pena essa conta do Dext? Olha, por não ter anuidade no cartão e não ter anuidade da conta, é uma conta digital que nasceu agora e ela é simples. No entanto, pelos benefícios do Elo Flex, que o cartão te dá grátis, né? Então, ele é um cartão internacional, é um cartão que teoricamente não tem ponto, não tem cashback, não tem nada. Mas acaba te trazendo benefícios pelo Elo Flex. Superior, se você tem um cartão que é melhor que esse, que pontua, que te dá cashback, logicamente que ele acaba não sendo interessante. Mas para quem não tem uma conta ou não foi aprovado em nenhum crédito em nenhum banco e o Dext aprovou você, então você usa a conta, trabalha a conta, que logo quando eles liberarem o OpenFind para você migrar as informações para outro banco, com certeza um banco vai ver que você tem crédito no banco digital e vai te oferecer crédito. Então, também é uma possibilidade você começar a usar a conta para lá na frente você ter mais benefícios com outras instituições financeiras também. Está aí para vocês o banco Dext, chegou o meu cartão Dext com R$1.000 de limite, aqui no canal Cartões de Crédito e Rota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o seu abraço, então. Alucard, um grande abraço. Rogério Benck, um grande abraço. Daniela, Cristina, um grande abraço. Martins, Astácio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.